Um animal muito querido pelos brasileiros, sendo encontrado em diversos lugares do nosso país. No vídeo de hoje vamos descobrir 5 curiosidades sobre o Tamanduá. Existem 4 espécies de Tamanduá no mundo. O Tamanduá do Norte, Tamanduá Bandeira, Tamanduá Mirim e Tamanduá I. Sendo que 3 delas ocorrem aqui no Brasil. A maior espécie é o Tamanduá Bandeira. Pode alcançar 2 metros de comprimento e cerca de 40 quilos. São encontrados em florestas úmidas, savanas e campos abertos. Já a menor espécie é o Tamanduá I, chegando a 55 centímetros e pesando cerca de 300 gramas. Esta espécie habita as florestas tropicais, matas e florestas de manguezais. A alimentação dos Tamanduás varia entre as espécies. O único que se alimenta exclusivamente de formigas é o Tamanduá I. Os outros podem se alimentar de sementes, palmitos, outros insetos e até mesmo de mel. Eles são animais solitários, sendo vistos em pares apenas no período de reprodução ou a mãe com filhote em período de armamentação. A expectativa de vida é de cerca de 25 anos em cativeiro e na natureza cerca de 14 anos. A reprodução do Tamanduá ocorre em diferentes épocas, variando entre as espécies. O período gestacional também é variável, podendo durar até 190 dias. Após o nascimento, enquanto ainda se alimenta do leite materno, o filhote vive preso à mãe, permanecendo juntos por cerca de 6 meses. E aí pessoal, gostaram dessas curiosidades sobre o Tamanduá? Vocês já conheciam elas? Escrevam pra mim nos comentários! Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com os seus amigos! Se inscreva no canal para mais vídeos como este! Obrigada por assistir e até mais!